Música Em um ambiente confortável e um ótimo atendimento, o consultório odontológico doutora Gisele Cristine oferece tratamento especializado. Música Faça já o seu orçamento, 4378-5941, 4378-5941. Música Comerciário, este é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O Sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Música 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 Programa Tribuna Livre de Santos Estúdios da TV Guarulhos. Guarulhos, sempre falando dessa cidade, que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas que também tem muita gente com grande capacidade de procurar e propor soluções, como é o pessoal da Guarulhos Web. Quer saber o que acontece em Guarulhos? Clica www.guarulhosweb.com.br Inclusive, essas e outras entrevistas você vai encontrar nesse site aí, ó. Tá aí na produção, ó, produção, sobe mais um pouquinho, olha, mas sobe ao contrário, sobe ao contrário, ao contrário. Olha, que tem a nossa entrevista logo embaixo ali, ó. Isso, quem que tá aí? É Valdomiro Carlos Ramos? Olha, Valdomiro que esteve aqui ontem e você já vê aí na primeira página da Tribuna Livre. E você vai ver também a de hoje, a entrevista de hoje, você já vai ver amanhã na primeira página do Guarulhos Web, que ele é uma das pessoas que também batalham muito pela cidade. O empresário de comunicação, Adalberto Gregg. Boa noite. Boa noite, Roberto. Prazer em estar aqui novamente com você. Mais uma vez, você é super gentil, falando, convidando a gente para participar. E a gente tentando aí contribuir, podendo falar um pouco da cidade, um pouco das perspectivas da cidade e das coisas que tanto são colocadas, os assuntos que são colocados aí para serem discutidos. Estamos à vontade aqui para falar com você. Ó, Adalberto Gregg, ele é empresário de comunicação, ele é da G10. E é uma das pessoas que batalham muito para comunicar. Comunicar em Guarulhos é muito difícil. E ele fez uma parceria com a Guarulhos Web e esse canal da Guarulhos Web é uma parceria entre a G10 do Gregg e a Guarulhos Web do Décio Pompeu, do Décio Pompeu, do Ernesto Zanon, do Danilo Sancho e de toda a equipe. Então, rapidamente, para quem não conhece, que é muito difícil, vamos conhecer um pouquinho da história do Gregg? Gregg, você nasceu aonde? Está em Guarulhos desde quando? Roberto, eu nasci em São Paulo, sou paulista, sou da Vila Matilde. Já que você está dando a deixa, eu vou fazer a propaganda da minha vila. Embora sou radicado em Guarulhos há bastante tempo, já há 25 anos, mas sou da Vila Matilde. Eu costumo dizer que só existem três vilas famosas no mundo. Vila Belmiro, Vila Isabel e Vila Matilde. Mas, vivo, estou aqui desde que conheci a Sandra, minha esposa, há 25 anos, morando em Guarulhos há 16 já. Envolvido com todas as questões da cidade, né? Não só por conta da empresa também, mas por conta da minha participação e de uma vida ativa politicamente também na cidade. E veio daí, né? E nasci no Braz. Olha que maravilha, hein? Ó, vamos já para as perguntas, que é o nosso programa agora, você pode participar, inclusive, por telefone, viu? Bota o telefone aí, produção. Você pode participar por telefone e também pelas redes sociais. Primeira pergunta aqui é da nossa colega jornalista Lourdes Dias, e ela faz uma colocação interessante. Greg, para uma cidade com a grandeza de Guarulhos e uma população de mais de 1 milhão e 300 mil pessoas, acha que as mídias existentes deixam a desejar? O que acha que falta para que a cidade tenha um jornal de grande porte? Uma boa pergunta. Bom, nós que somos de comunicação, a gente sempre conversa, muita gente aqui na cidade discute, e eu com você também já tivemos várias oportunidades de discutir. Lourdes, obrigado pela pergunta e por encaminhar. A Lourdes também sabe um pouco de como a gente pensa, embora a gente nunca tenha aprofundado. Eu acho que é um grande mistério. Eu acredito que os próprios anunciantes da cidade, as grandes agências, embora a cidade seja muito grande, existe ainda o problema muito sério de a gente ser muito colado na capital. Não é incompetência dos profissionais da cidade, com certeza, e também não é vontade de algumas pessoas que são sérias em fazer um bom jornal, um bom jornalismo. Eu não sei se a Lourdes quis dizer só de mídia impressa, mas como a gente está acostumado a ver algumas mídias impressas ainda com bastante sucesso, em algumas com muito mais de 100 anos, nós vamos vendo que aqui vai ficando para trás, é uma cidade muito grande mesmo, tanto a sua observação, Lourdes, quanto a nossa. Falta interação. E, para falar a verdade, muitas vezes eu sinto que existe um aviltamento do mercado, especialmente na parte comercial. E aí eu já falo de todas as mídias. Então, não existe uma união também entre os empresários de comunicação da cidade, especialmente os que detêm a mídia, que têm os seus veículos de comunicação, para que as coisas sejam mais ou menos niveladas. E é ruim até falar disso, que pode parecer antiético, porque eu sou um profissional de comunicação, mas eu tenho dificuldade também, porque a gente tem agência. Então, de repente você tem um valor, de repente no outro tem outro, no outro tem outro. É até que natural, em função de quantidade das mídias que você tem e do alcance de cada uma. Mas eu acho que falta investimento. Falta as grandes agências também acreditarem e perceberem que essa é a 13ª, 14ª cidade do Brasil, maior do que tantas capitais brasileiras e deveria haver um investimento maior, sim. Além de profissional de comunicação, o Greg tem uma forte ligação com o esporte. E o Devanildo Damião, o professor Damião, nosso parceiro, nosso amigo, ele faz a seguinte pergunta. Você possui grande experiência com políticas públicas voltadas ao esporte, inclusive internacionais. Também é conhecedor que o esporte é um grande meio de inserção social. Considerando a nossa cidade com grande densidade populacional, quais as políticas públicas relacionadas ao esporte que você pretende implementar ou ajudar essa implementação, Greg? Um abraço, Devanildo. Bom, primeiro, assim, não sou eu que pretendo implementar. Eu acho que a cidade deveria implementar, seja lá quem estiver na gestão da área de esportes. E a gente luta bastante. Ele cita na pergunta a experiência internacional. Então, eu vou pegar um pouquinho desse gancho, porque o ano passado a gente teve a oportunidade de pegar três experiências fora do Brasil sobre o formato de política pública esportiva. Em alguns países, eu peguei três exemplos da Europa, mas não é porque é a Europa, não é porque é o lado mais envolvido, é o conceito, é a concepção. E lá, guardadas as proporções, obviamente, além de geográficas, populacionais, mas você tem um senso mais ou menos comum, em que os países investem muito na formação. Então, a educação, a maior parte do tempo, você tem a educação, além da educação curricular, normal, Roberto, nós temos, Roberto, Devanildo e outros telespectadores, lá existe um investimento bastante grande no contraturno das escolas. E quando os alunos ou alunas, elas têm um potencial notado que pode ir para uma prática de alto rendimento, esporte em alto rendimento, eles já são encaminhados para centros de excelência esportiva, que tem várias pequenas cidades. Então, não é uma coisa assim, ah, bom, São Paulo tem, verdade, São Paulo tem, mas Guarulhos precisa ter, outros centros precisam ter. Então, eu estou respondendo rapidamente, isso carece, obviamente, de um detalhamento maior, um detalhamento maior ou especificamente sobre este assunto, mas a implantação da política tem muita coisa por fazer. começando, Devanildo, respondendo a você e a todos os outros, começando pela infraestrutura dos ginásios da cidade, né, dos próprios municipais. Mas é só dinheiro, Greg? Não, não, não é só dinheiro, não, é gestão. Às vezes me dá a impressão que é gestão, que é postura também. É, e aproveitando, mais uma vez eu vou falar, o prefeito Almeida precisava realmente trabalhar a regulamentação da lei de incentivo ao esporte. Perfeito. Já falei em outros veículos de comunicação, insisto com isso, porque somente o investimento, aprovando a lei de incentivo ao esporte e a regulamentação, os empresários vão realmente associar o seu nome ao esporte, que é o melhor negócio, inclusive, para a propaganda das empresas. Eu ia comentar, inclusive, essa questão da gestão, ele acabou entrando já. Eu acho que falta uma postura mesmo, sabe? Falta uma postura de querer fazer. Eu já vi, na prefeitura de Guarulhos, existem algumas ações, eu vou citar, por exemplo, o Marcão, o Amaral, que com pouquíssimo dinheiro, ou quase nada, ele conseguiu fazer um grande evento de carros antigos. Fantástico, eu sempre uso ele como exemplo. Então, falta a postura. O Amauri Eduardo, gostaria de saber se ele é contra o povo e porque ele autorizou a igreja a gradear parte da igreja Nossa Senhora de Fátima, tirando parte da praça, dando para a igreja, pois isso teve o aval dele. Está poderoso ele, hein? Pelo menos na época que ele cuidava dos assuntos ligados às igrejas. É Rodrigo, é isso? Amauri Eduardo. Amauri, é bom que você dá a oportunidade para a gente esclarecer esse tipo de coisa. Primeiro, foi uma grata satisfação, tanto no governo do prefeito Alaipietá quanto em parte do governo do prefeito Almeida, eu cuidei das relações com a igreja católica, do interface entre o poder público e também a instituição igreja católica. E nessa oportunidade, a gente fazia uma porção de ações em benefício da comunidade. Tudo que o governo pudesse contribuir, a gente contribuía. Mas nesse caso específico e também na Praça do Rosário, é bom que você tenha perguntado isso. Eu não tive interferência e também o prefeito não tem interferência. Aquela área, de qualquer igreja, mas a área é doada ou adquirida pela Mitra de Ocesana. Portanto, ela não pertence à prefeitura, ela é uma área privada. Então, estou dando os dois exemplos. Por quê? Porque quando foi cercar também a do Rosário ali, que era o Padre Boas, nós tivemos muitas discussões. Então, a opção de fechar não é uma opção. Eu participava, assim, como você falou, eu continuava. Era o meu trabalho, além de minha vocação, era o meu trabalho ajudar. Porém, eu não influí em nada na decisão de fechar a praça. E eu me lembro que na época a gente tem amigos ali. Um deles era o Tiaguinho, que já não está mais entre a gente. E nós pudemos discutir, mas a decisão de fechar foi da igreja. Tá certo. Vamos para um rápido intervalo e já retornamos aqui com Adalberto Gregg, falando sobre esporte e comunicação. É rapidinho. Adalberto Gregg, Adalberto Gregg, Adalberto Gregg, Adalberto Gregg, Adalberto Gregg, Adalberto Gregg, Há cinquenta anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito a PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone dois quatro quatro um três quatro quatro dois. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O Sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17, telefone dois quatro zero nove cinco oito cinco quatro. O Sindicato representa os trabalhadores do setor de administração do transporte de Guarulhos região. Nossa missão é garantir o direito dos trabalhadores deste setor. Para isso, o Sindicato fornece convênio com clínicas e exames laboratoriais, clínicas odontológicas, assessoria jurídica, convênio com ensino superior e técnico. Além de colônias de férias na praia e no campo. Não fique só, fique sócio. Programa Tribuna, livre e diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Hoje recebendo o empresário esportista Adalberto Gregg. Mais conhecido como Gregg. Quero agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Graças a Deus, todo mundo aí de olho no nosso programa. Como é o ex-presidente da ACE Guarulhos, Jorge Tayar. Um abraço. Olha, boa noite Roberto, é o que ele escreve aqui. Jorge Tayar, abraço a você e ao Gregg. Aí ele faz a pergunta para o nosso convidado. Qual a avaliação dele, do Gregg, sobre o atual governo municipal? Lembrando que Guarulhos está abandonado e com dívidas astronômicas. Gregg. Oi Jorge, tudo bem? Bom falar e responder para você. Jorge, eu não gostaria de fazer só uma avaliação momentânea. Eu acho que a administração do Partido dos Trabalhadores na cidade já provou que veio e fez muita coisa e continua fazendo muita coisa. Existem erros, existem muitos acertos. Se nós lembrarmos do que era Guarulhos há 15 anos atrás e o que é Guarulhos hoje, nós vamos saber e não é difícil a população avaliar o quanto Guarulhos melhorou. Eu me lembro muito bem que quando eu comecei a andar no comecinho da gestão do Eloy, eu ia ao Pimentas e o Pimentas tinha um caixa eletrônico no mercado na Gumo. É fácil de andar no Pimentas hoje e ver. É óbvio que a opção do Partido dos Trabalhadores é governar para a população mais pobre. Isso não é segredo para ninguém. Então, se a gente vê, mas muita coisa foi feita na região mais abastada da cidade, que é essa região central, que é todos esses bairros aqui mais tradicionais e mais antigos. E nós temos muita coisa para fazer ainda. Eu acho que a nossa missão não está terminada, não, Jorge. Existem dificuldades. As dificuldades têm muita coisa que passa pela economia também. Mas eu tenho absoluta certeza, e você também tem, porque você vivenciou toda essa experiência, você e os telespectadores, que nós acertamos muito e fizemos muito pela cidade de Guarulhos. Olha, e na página do Tribuna Livre, eu fiquei impressionado com o número de curtidas que o Greg recebeu. Foram 445 curtidas, mas tem algumas perguntas. Vamos tentar responder rápido, porque o nosso tempo é muito curtinho. O Jonathan Borges, Greg, com tantos problemas enfrentados nos últimos tempos, de que modo você acha que poderia incentivar os atuais estudantes, jovens, professores, atletas e profissionais de educação física a permanecerem e se dedicarem ao esporte da cidade? Vamos tentar ser rápido. Vamos lá, vou tentar um pouco, mas vamos lá. Eu penso que o incentivo deva ser, toda a política pública municipal, e em especial quem vai ter recurso para poder executar, nós temos que levar a prática esportiva para todos os cantos da cidade. Eu acho que esse é o papel das administrações. Então, para levar isso, nós temos que incentivar, inclusive, o profissional de educação física, tanto que já está formado quanto a se formar. Eu acredito que nós teremos condições de, assim como foi feito em um projeto dentro da área da Secretaria de Educação, mas eu mudaria, acho que a gente deveria, eu não, mas deveria mudar um pouco esse formato. E a gente deveria conseguir incentivar o estudo, pagar a bolsa de estudo, remunerar o estudante, o estudante de educação física, através da remuneração da sua faculdade, do seu curso, e devolver, ele devolvendo o trabalho para a comunidade também. Também seria, além do que, um estágio na prática. E ganharia, ganharia não, trabalharia pela sua bolsa de estudo pago pelo poder público. Isso é uma coisa, a valorização do profissional de educação física, tem muita coisa para ser discutida. Viu, Jonathan? Eu vou pedir para a produção mostrar uma foto, é que o Greg fez aniversário aí, esses dias aí, foi uma bonita festa. E a gente acabou conseguindo fazer uma foto, o que eu considero histórica. Eu acho que essa aí é minha, né, Simone? Foi eu que fiz essa foto. Ó, você vai ver que o primeiro ali é o professor, o Moacir, professor secretário de educação, depois o Greg, na sequência Eloy Petá e o deputado estadual Alencar Santana. Isso mostra uma, muita gente falando que o Greg pode ser candidato a vereador, um pré-candidato, já que ele é ligado ao esporte, é ligado à comunicação e seria uma pessoa importante nesse ponto aí. Greg, foi importante essa foto, né? Até mostrou uma coisa que todo mundo estava esperando pelo lado do PT, uma certa união. Parece que os três estavam, cada um para um lado e de repente você conseguiu juntar os três numa foto só. Bom, primeiro obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de todos os amigos, os que não puderam ir, que me felicitaram pela passagem do aniversário. Agradecer a Deus pelo dom da vida. Roberto, foi, eu tinha deixado bem claro que a gente não faria naquele dia nenhum ato político, né? Não seria um aniversário para fazer ato político, para construir uma situação em que, de repente, a gente pudesse falar de pré-candidatura ou de candidatura. Mas, foi muito feliz, né? Não dá para dizer que essa foto não tem um significado gigantesco. tem um significado grande, tanto tem que, teve a repercussão que teve nas mídias, nos comentários, nas coisas. Não sei se sou o protagonista disso, mas eu gosto da amizade e do carinho dos três. Então, se a gente puder, de alguma forma, sempre conduzir o Partido dos Trabalhadores à unidade, ainda que seja naquele momento, no momento de descontração, é sempre importante. Mas é bom destacar que não existe divisão dentro. Existem pensamentos, momentos, correntes, né? Você se sente preparado? Você se sente preparado, de repente, para encarar uma Câmara Municipal? Que, eu acho que, ultimamente, não tem desenvolvido um grande trabalho, segundo a opinião da própria população. Você se sente preparado? Não é muita dor de cabeça, não? É dor de cabeça. Pode ser dor de cabeça. Depende de como a gente encara isso. Eu não vejo como uma dor de cabeça. Acho que todos podemos contribuir de alguma forma. Essa experiência fora do Brasil foi boa de estudar algumas coisas, porque nós podemos contribuir. Então, eu não vejo como dor de cabeça. Eu me sinto, sim, preparado, viu, Roberto? Me sinto preparado. Acho que a gente tem que dedicar. Não concordo com um monte de coisas e com o formato de um monte de coisas. Mas, se, porventura, for a opção e a gente colocar a candidatura e for a opção do povo, aí vamos trabalhar para que a gente possa fazer alguma coisa, não só pelo esporte. Porque tem muita coisa que a gente pode contribuir. A cidade, não só de Guarulhos, mas a vida é muito dinâmica. Então, as coisas não se esgotam numa administração, em duas, ou em três, ou em quatro, ou em cinco. A gente tem que ir crescendo. Olha, são muitas perguntas aqui. Nosso programa é muito curto. Vamos tentar. Vamos registrar aqui, pelo menos, a Vivian Loureiro, o Maurício Lemes, o Everaldo Igor e a Fernanda Maia. O Fernando Maia também passando perguntas aqui. Mais uma vez, sobre esporte. Maurício Lemes, já estuda a recuperação do esporte amador na cidade e incentiva a formação de novos atletas? A gente pensa, tem que ter, tem que ter. Não adianta a recuperação, mais uma vez eu vou dizer, Roberto, nós temos que recuperar os espaços primeiro. Porque não adianta eu ter o atleta, eu ter a incentiva, eu ter a modalidade e não ter o espaço para praticar. Então, a recuperação dos espaços são muito importantes. E eu não escondo isso de ninguém. Eu discuto internamente, tanto no Partido dos Trabalhadores, como qualquer administração que a gente possa discutir em outras cidades, que eu faço contato com outras cidades também, que não são cidades que são administradas pelo PT, e que atravessam vários problemas na área de esporte também. Então, isso não é um privilégio de Guarulhos, não é uma coisa que acontece em Guarulhos. Tem muita coisa em outros lugares. É que o esporte não tem sido prioridade numa política de inclusão social para o PT aqui. Isso é verdadeiro. E eu tenho que falar e lutar por essa verdade junto com todo o grupo de esportistas da cidade. E não só esportistas ligados ao Partido dos Trabalhadores. Porque o esporte é uma paixão, não é o futebol só que é uma paixão. Futebol é dito, ah, paixão nacional. Todas as modalidades devem ser incentivadas. Porque cada criança, cada jovem, cada adulto, cada idoso tem a sua vontade de fazer alguma coisa. Ainda que seja uma caminhada. Mas tem que ter o local. Bom, rapidamente aqui, tenta ser sucinto. O Luciano acabou nos ligando e falando sobre hospitais. E perguntou, você tem ido a hospitais em Guarulhos? Você tem ideia do que, como estão os hospitais em Guarulhos? Luciano Rocha, pergunta para você. Luciano, olha, bom, felizmente por salgo de não. Não tenho ido não, né? Tenho estado em bom de saúde. Mas eu acho que o que você quis dizer, deve ser provavelmente sobre a situação da saúde pública. Alguma coisa assim nesse sentido. A saúde pública não é um problema de Guarulhos. Nós temos várias coisas que a gente tem visto aí. E não é a administração da saúde em Guarulhos que tem problema. Nós temos uma demanda muito grande. Pode ser melhor? Pode. Eu não sou um estudioso da área, embora eu saiba, assim como você e todo telespectador, o que a gente espera de um modelo de saúde. Porque na implantada temos que estudar, acho que a gente tem que discutir isso, sim, neste modelo e em outros. Acho que você também, não sei se você tem convênio particular, eu e o telespectador, muitos têm. Nós temos muito. Quanto tempo você leva para marcar uma consulta num convênio particular? Quanto tempo você leva para marcar uma cirurgia eletiva, que não seja de emergência? Então, não é um problema. A saúde não é um problema da administração municipal. Nós temos que discutir a saúde e ter a coragem de discutir de cima e embaixo. Se não a classe social mais abastada, ela vai sempre colocar o problema na saúde pública administrada pelos municípios. E não é esse o problema. O problema tem que ser, tem que ter, tem que se ter a coragem de discutir com as empresas de assistência médica, aqui e ali e acolá. Não adianta jogar a culpa só no município. Bom, agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, inclusive o vereador Heleno. Obrigado pela audiência, vereador, sempre nos acompanhando. Acabou nosso tempo, Greg. Obrigado por você ter vindo. Muito rápido. Aproveitar com ele, um abraço, Heleno. Sentir sua falta no aniversário, hein? Obrigado por você ter vindo. Obrigado você pela oportunidade. Um abraço. Vamos tentar trazer ele aqui mais vezes. Essas e outras entrevistas você encontra nas nossas redes sociais. Procura lá, Tribuna Livre. Roberto Samuel, curte a nossa página e ajuda a gente a divulgar um pouco mais o nosso trabalho. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto